A ideia é de que se deixar tudo na mão do mercado, o desenvolvimento floresceria de maneira espontânea. Isso não aconteceu no Ocidente, principalmente a partir dos anos 80. Então a gente está passando por uma mudança geral de opinião dentro da profissão dos economistas. E o Bidenomics nos trópicos se aproveita deste momento que os Estados Unidos, particularmente, vêm vivendo, principalmente com a eleição do Joe Biden, mas você pontuou muito bem. Já começou um pouco com o Trump, com algumas medidas protecionistas, sinalizando que a forma de fazer as coisas antes não estava legal, principalmente para o centro decisório do capitalismo, que eram os Estados Unidos. E que, de certa forma, o Joe Biden vem e traz uma política, um conjunto de políticas, que é representativo de uma visão de economia diferente. Daí o Bidenomics, e aí a gente adicionou nos trópicos para justamente poder refletir sobre o Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão e Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Bidenomics nos trópicos, que é um título maravilhoso que meu querido amigo, o professor doutor André Roncalha, cunhou para um livro que ele lançou em organização conjunta, também com outro amigo, o brilhante economista Nelson Barbosa. E também contamos, obviamente, com a brilhante economista Débora Freire aqui para falar do tema. Mas antes de passar a palavra para eles, que eu sei que quando eu passar a palavra eu não vou poder falar mais, eu vou me valer da posição de apresentador para tentar segurar a bola aqui comigo um pouquinho. Primeiro dizer do brilhantismo dessa ideia do Bidenomics nos trópicos, e do timing perfeito que foi de editar esse livro, de trazer essas ideias para o Brasil, aproveitando, surfando essa onda que está acontecendo de mudança do pensamento mundial, especialmente do pensamento em relação ao que os governos devem fazer, a política econômica, a política pública. Eu costumo dizer que o Bidenomics, para quem não conhece, que é um conjunto de medidas, um conjunto de ações econômicas que vêm sendo adotadas pelo governo Biden, e daí a ideia de Bidenomics, é uma espécie de resposta ao Chinomics, ou uma economia da China. Eu costumo dizer que o Biden... E, na verdade, sendo justo, eu acho que tem muita coisa do Bidenomics lá no Trump também. Tem uma parte de Trumpnomics também, que acabou depois sendo englobada pelo Bidenomics, e tem a ver com o movimento muito mais geral dos americanos correndo atrás do prejuízo, tentando buscar esse espaço perdido em relação à Ásia, não só a China, a Ásia como um todo, que vem ganhando muito espaço na economia mundial. E eu acho que o Bidenomics virou o slogan, virou a etiqueta que engloba todo esse conjunto de medidas, de política econômica, de políticas públicas, de política industrial, de economia do cuidado, de economia da saúde, enfim. Uma miríade de ações que antes, sob a, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, período neoliberal, não se podia falar, ou se fazia e não se falava, ou era pecado mencionar. Agora com o Bidenomics, isso está à tona, todo mundo faz Bidenomics, os europeus fazem Bidenomics, os ingleses fazem, até recentemente fazendo a propaganda aqui do programa. Virou modinha, virou modinha. Virou modinha, virou modinha. Até fazendo já propaganda aqui e ressaltando os outros podcasts, convidando vocês para assistirem. A gente fez um último podcast especial sobre um relatório do Congresso americano em que eles fazem uma varredura das políticas industriais usadas pela China, cujo título é Red Inc. Então eles fazem um mapeamento detalhado de todas as políticas industriais que as grandes nações têm feito hoje no mundo. Política industrial entendida como subsídio, como fomento, financiamento público, compras de governo, subsídios à inovação, vários tipos. E é interessante que foi feito pelo Congresso americano. Então eles fazem um mapeamento detalhado mostrando como as sete grandes nações fazem uso desses instrumentos. Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, China, Estados Unidos, até o Brasil. O Brasil apareceu lá como o mais liberal de todos. Eu achei fantástica a conclusão do estudo. O Brasil é o país mais liberal das sete grandes nações do mundo. Mas enfim, só tudo isso aqui para trazer o contexto do que é esse Bidenomics. E a conclusão do relatório é que, pelo menos na média, esses países usam entre 0,5% e 1% do PIB de investimento em política industrial. Pelo menos a China, 1,5% do PIB. Então é uma quantidade de recursos públicos gigantescas que o governo tem colocado na economia para tentar melhorar a vida das pessoas. Mas o legal da nossa conversa aqui é trazer isso para o Brasil. E esse é o grande mérito do livro organizado pelo André e com a presença aqui, Lúcia, também da Débora, de trazer o Bidenomics para os trópicos. Pensar isso. Como é que o Brasil fica nesse contexto? Como pensar o Brasil à luz dessas ideias, à luz do que está acontecendo no Brasil mesmo? Então é uma honra, uma alegria poder recebê-los aqui, Débora, André. E antes da gente passar para a discussão, já pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, talvez até começando pela Débora, primeiro as damas, falar um pouquinho do que você anda aprontando, nos contar aqui as suas peripécias e depois pedir para o André também falar. Sejam muito, muito bem-vindos. Olá, olá a todos e todas. Obrigada, Paulo. É super prazer estar aqui hoje conversando com vocês a respeito de um projeto tão especial que foi o Bidenomics, que o André liderou e levou para frente esse projeto super legal. e um prazer estar aqui também pela primeira vez no podcast. Espero que a gente tenha uma conversa bem agradável. Então, eu sou a professora Débora Freire, sou professora aqui do CDPlar, da UFMG, sou professora de economia e tanto na graduação quanto na pós-graduação, sou doutora em economia aqui pelo CDPlar e tem trabalhado bastante na área de distribuição de renda em termos de políticas públicas e distribuição de renda, tentando avaliar, de fato, essa relação, essa ligação entre políticas públicas, avaliar impactos de políticas públicas na distribuição de renda. Isso tanto do ponto de vista do gasto público, nas suas diferentes formas, mas principalmente das transferências sociais, das transferências de renda, que é uma agenda minha desde a tese de doutorado e os impactos estruturais desse tipo de política, não apenas em termos de redução da pobreza e da desigualdade, mas também quais são as implicações estruturais de uma redução da desigualdade no Brasil a partir dessas políticas públicas que visam a redução da desigualdade e também do lado tributário, eu tenho trabalhado bastante com políticas tributárias e tentativa de estimar e de projetar impactos de reformas tributárias, avaliando os impactos de um sistema tributário mais progressivo e assim por diante. Então, eu diria que as minhas duas áreas de atuação são bem específicas em termos de tributação e gasto, mas sempre tangenciando esses temas com a desigualdade que, a meu ver, é, no caso do Brasil, um problema que a gente precisa enfrentar de forma muito séria porque nosso país é muito desigual e isso traz consequências tanto econômicas quanto sociais muito perversas. Boa, fantástico. Você sabe que eu sempre lamentei que o CD Plaro fosse em Minas Gerais, eu queria que fosse aqui em São Paulo para vocês estarem mais perto da gente, sempre me ressenti de não ter o CD Plaro aqui conosco, mas, por outro lado, também adoro Minas Gerais e é uma grande joia que vocês têm aí, né? Eu sou um fã de carteirinha do CD Plaro, né? Tenho muitos amigos aí, tive várias vezes, foi muito legal recebê-los aqui. André, fala para a gente um pouquinho do que você está afrontando e já embala no livro também, conta para a gente um pouco a história do livro também, de como você teve esse estalo aí de fazer esse livro tão legal. Bom, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Depender do horário que o pessoal for escutar. Paulo, agradeço demais, novamente, o convite. Eu acho que se eu for chamado de novo em junho aqui no programa, eu já posso pedir música no Fantástico. Porque duas semanas atrás eu já estava aqui. Vai ser chamado, vai ser chamado. Vai ter vinheta sua já. Eu quero novamente agradecer, é um prazer estar aqui com a Débora e que nos ajudou nesse estudo, você também, você também é um cúmplice desse livro, não é, Paulo Gala? É verdade, bem lembrado. Foi um esforço muito interessante, eu sou o André Roncara, eu sou professor de economia da Escola Paulista de Economia, Negócios e Política da Unifesp, lá em Osasco, em São Paulo, no estado de São Paulo, e venho trabalhando com desenvolvimento econômico, mas também história do pensamento nas áreas de economia monetária, macroeconomia, tanto do desenvolvimento quanto monetária, e venho fazendo esse esforço de tentar melhorar a comunicação da profissão e também nisso, o Paulo Gala é bastante culpado nessa minha trajetória, então vocês não gostarem, vocês falem com ele, ele é o culpado por me trazer para as redes e venho fazendo esse esforço que começou com o nosso livro, Paulo, Brasil, uma economia que não aprende, que é trazer a discussão que já ocorre no plano internacional para atualizar o debate interno, o Brasil historicamente tem essa defasagem com relação às novidades que aparecem lá fora, então esse esforço do Bidenomics, e daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho só para a gente dar o pontapé aqui na conversa, é tentar trazer aquilo que ainda aqui dentro é anátema, temas que ainda são tratados com uma aura de não respeitabilidade, como se fosse astrologia, no pior sentido que é atribuído às vezes é isso, eu não tenho nada contra a astrologia, mas dentro da ciência é tratado como se fosse magia, como se fosse coisa que não tivesse valor, quando na verdade já tem muita evidência em favor de várias políticas que estão sendo tentadas, e fundamentalmente tem muita evidência já mostrando que aquilo que se pensou nos últimos 40 anos não ofereceu os resultados prometidos, que são as políticas de liberalização comercial, de deixar a economia quase que integralmente, é sempre difícil a economia falar que algo é integral, mas que as organizações se complementam na governança da sociedade, mas a ideia é de que se deixar tudo na mão do mercado, o desenvolvimento floresceria de maneira espontânea, isso não aconteceu no Ocidente, principalmente a partir dos anos 80, então a gente está passando por uma mudança geral de opinião dentro da profissão dos economistas, e o Bidenomics nos trópicos se aproveita deste momento que os Estados Unidos particularmente vêm vivendo, principalmente com a eleição do Joe Biden, mas você pontuou muito bem, já começou um pouco com o Trump e com algumas medidas protecionistas, sinalizando que a forma de fazer as coisas antes não estava legal, principalmente para o centro decisório do capitalismo, que eram os Estados Unidos, e que, de certa forma, o Joe Biden vem e traz uma política, um conjunto de políticas que é representativo de uma visão de economia diferente, daí o Bidenomics, e aí a gente adicionou nos trópicos para justamente poder refletir sobre o Brasil, e isso, para finalizar, vem de um esforço meu e do Nelson, e um pouco dessa angústia de ver tanta gente boa, e certamente foi um drama escolher as pessoas, eu peço já perdão para todo mundo que eu não chamei, porque eu gostaria de ter chamado, para tanta gente boa que vem refletindo sobre possibilidades e alternativas que a gente tem para o país, e eu senti, e o Nelson também, que era o nosso dever juntar esse pessoal e tentar levar essa discussão para um campo mais amplo de debate público. Boa, fantástico. Vamos já mergulhar um pouco no capítulo da Débora, se você quiser contar um pouco para a gente, Débora, enfim, o que você achar legal, o que você quiser, e já, inclusive, fazendo esse diálogo já com o que o André trouxe aqui também? Pois é, o meu capítulo, ele vem muito para contemplar a parte do plano Biden que vai tratar especificamente das famílias e da economia do cuidado, enfim, de uma atenção maior para famílias de mais baixa renda, de auxílio creche, e esse tipo de políticas que visam, de fato, transferências de renda ou de acesso a bens e serviços às famílias mais pobres, basicamente, as políticas assistenciais. O plano Biden, ele tem, ele é composto por uma parte importante desse tipo de gasto, ou seja, tem no projeto uma atenção especial a esse tipo de política pública, ou seja, para a recuperação econômica, vai ser importante a gente trazer uma atenção para as famílias, não apenas, enfim, para os setores econômicos, para a infraestrutura. Foi até algo meio surpreendente isso, né, Débora? Eu confesso que eu não imaginava ver o Economia do Cuidado lá no plano Biden de maneira tão explícita, né? Exato, pois é, porque também não é uma característica, enfim, de política pública dos Estados Unidos, enfim, eles têm todo, e a gente sabe também o quão sensível é essa discussão lá da questão da saúde pública, da questão de fato desse tipo de política pública que de fato prima por um auxílio em termos de cuidado às famílias mais pobres, né? As famílias com mais restrição de renda. E aí o plano ele contemplava isso e a gente resolveu, né, no caso quando o André me convidou, eu já venho trabalhando com, né, a ideia com questões de redistribuição de renda no Brasil, de impactos, de políticas de transferência, assim como gastos públicos com saúde, educação, etc, e até mesmo, né, propostas de uma política mais ampla, de transferência de renda, e aí quando o André me convidou, a ideia era escrever um pouco sobre essa parte do plano, né, ou seja, ter um capítulo que contemplava essa parte do plano Biden que é exatamente esse foco nas famílias e esse foco na questão redistributiva, né, ou seja, se até para os Estados Unidos a gente tem que, após essa grande catástrofe que é a Covid-19, para recuperar a economia a gente precisa incluir, ou seja, a gente precisa ter de fato uma recuperação que seja inclusiva, vamos lembrar que tem a questão também dos investimentos verdes, né, tem a questão do meio ambiente, mas tem a questão da inclusão, da inclusão dos mais pobres, o que a gente pode então à luz disso que está acontecendo lá fora, ou seja, essa guinada na discussão fora do Brasil, como a gente pode trazer isso para a discussão brasileira em termos da nossa recuperação econômica. E aí o meu capítulo ele vai nesse sentido ao falar um pouco, ao discutir um pouco a racionalidade social e econômica de um processo redistributivo, né, de políticas redistributivas, porque, e aí no Brasil principalmente, a gente tem ainda uma associação muito grande de que a redistribuição ela é necessária, ela é sim necessária, né, em muitos casos a gente até observa algumas resistências a políticas mais redistributivas, a gente sabe disso, tem uma resistência histórica, mas a gente muitas vezes olha essas políticas só pelo lado social, não que não seja importante, a gente tem que avaliar o impacto dessas políticas na vulnerabilidade social, na pobreza e assim por diante, exatamente porque esse é o objetivo central dessas políticas. mas o que eu tenho trabalhado é que essas políticas muitas vezes elas têm também um impacto estrutural nas economias que são importantes principalmente para economias como o Brasil, por exemplo. E nesse caso eu discuto como que uma política pública focalizada na redistribuição de renda, ou seja, nas famílias e no cuidado e aí nesse caso eu faço, eu trago um exercício empírico ali para o capítulo em termos do Bolsa Família, o quanto que uma política desse tipo ela seria importante por exemplo para garantir um crescimento mais inclusivo nesse momento de recuperação porque o que a gente tem observado veio a Covid e a gente já estava sofrendo dos efeitos de uma grande recessão e de um crescimento muito letárgico ali no período 17, 19 e aí vem a Covid uma grande crise recessão e a gente o que a gente observa é que mesmo depois que a gente passou a recuperar e obviamente essa recuperação tem sido muito lenta mas mesmo a partir da recuperação a gente não observou uma absorção desse crescimento dessa recuperação a desigualdade aumentou na verdade para as famílias mais pobres teve uma explosão de desigualdade exato exato a gente está na verdade a desigualdade está aumentando desde 2015 ou seja a desigualdade a reversão no processo de queda que a gente teve da desigualdade ele acontece desde a nossa grande recessão em 2015 e a Covid acentuou muito isso então a gente piorou a desigualdade enfim mitigou uma série de ganhos que a gente teve ao longo dos anos 2000 nesse ponto e aí a ideia é que a gente teve uma relativa recuperação só que os mais pobres não estão incluídos nessa recuperação o que a gente tem observado é que o emprego de mais baixa qualificação principalmente ele não respondeu de forma tão rápida e aí a gente pode associar isso a essa letargia também no próprio setor de serviços que agora até cresceu um pouquinho mas no ano passado estava crescendo muito de forma o setor de serviços foi o último a recuperar exatamente pela sua característica muito afetada pela pandemia e aí a discussão é que esse tipo de política pelos seus efeitos estruturais ela tem um efeito muito importante de inclusive incluir os mais pobres no mercado de trabalho isso por quê? porque você transfere renda para as famílias as famílias vão são famílias de classe mais baixa que consomem a maior parte da renda que tem um padrão de consumo muito específico que consomem por exemplo muitos serviços serviços básicos e que dada a restrição de renda em geral não acessam determinados mercados a partir do momento que você consegue a partir de uma política de cuidado a partir de uma política de transferência de renda dar acesso a determinados mercados para essas famílias essas famílias vão demandar esses setores que são em geral setores que empregam mão de obra menos qualificada e isso gera uma própria uma nova rodada de redistribuição por quê? porque esses setores empregam mais mão de obra dá uns exemplos se você puder até chamando um pouco o André para conversa alguns exemplos mais específicos sim por exemplo a família as famílias mais pobres quando recebem a transferência de renda e por exemplo no capítulo eu trago os impactos do Bolsa Família elas vão por exemplo demandar mais serviços de serviços pessoais como cabeleireiro salão transportes e assim por diante então a gente tem que esses efeitos eles se espraiam pela economia e faz com que mesmo pessoas que não recebam a transferência também sejam impactadas ou seja famílias que não estão na base da distribuição que não estão recebendo o recurso vão ser impactadas por conta dos vazamentos que esse tipo de política gera na economia como um todo então alguns setores são estimulados principalmente setores de serviços setores de alimentos alimentação fora de casa e assim por diante esses serviços básicos também e em geral esses setores empregam mão de obra menos qualificada então isso faz com que a gente tenha um efeito no emprego de pessoas que enfim tem uma mão de obra menos qualificada então são empregos de salário base e aí a gente consegue mitigar um processo que a gente observou muito principalmente depois da pandemia que é esse desemprego bastante elevado ali na base da distribuição e aí a gente acaba gerando uma nova rodada de redistribuição por conta dos efeitos no próprio mercado de trabalho e por conta desse crescimento mais expressivo nesses setores de serviços nesses setores que empregam mão de obra menos qualificada e aí por exemplo o exercício empírico é para o Bolsa Família e isso foi uma coisa que a gente observou nos anos 2000 por exemplo o que aconteceu a gente teve o crescimento da renda das famílias da base muito mais acelerado do que o crescimento das famílias do todo isso já por conta dos efeitos do auxílio exato por conta dos efeitos na verdade da redistribuição não apenas do Bolsa Família mas por exemplo óbvio a gente teve ali um crescimento do salário real a gente teve um crescimento importante de valorização do salário mínimo e isso gerou esses efeitos redistributivos para além também do Bolsa Família que acabaram gerando ali um crescimento maior da renda dos salários das famílias de classe mais baixa em relação às famílias de classe mais alta e eu acho que isso é muito importante no momento é óbvio que a gente pode colocar outras discussões no sentido de que não é uma bala de prata no sentido de resolver questões do desenvolvimento ou seja a gente precisa ter um certo cuidado enfim é uma política que vai trazer esse alívio do ponto de vista primeiro você está dotando famílias pobres de renda para elas exercerem seus direitos e fazerem de fato terem acesso a bens e serviços isso já gera ali uma mitigação de oportunidades que é importante pelo menos uma mitigação disso e que gera impactos no longo prazo enfim são famílias que as crianças vão conseguir mais para a escola vão acompanhar mais a saúde e assim você acaba tendo efeitos de longo prazo no crescimento e na desigualdade mas o importante é a gente avaliar também que é uma política que tem que ser pensada concomitantemente a outros pilares a outros pilares de desenvolvimento de fato de tecnologia de desenvolvimento de setores mais complexos é isso que eu queria até queria puxar agora a brasa para a nossa sarinha é então vai lá só complementar uma parte não complementa não fala bastante não porque eu resumo o capítulo que a Dadora escreveu como os efeitos estruturais de você fazer política social ou seja imagina-se normalmente que você fazendo política social que o efeito sobre a estrutura da economia é nulo e é muito interessante ver no capítulo dela como que esse efeito está longe de ser nulo porque quando você empodera economicamente as famílias você acaba gerando efeitos sobre vários setores da economia que antes eram cativos das classes de alta renda então isso é muito importante e conversa muito bem com o que eu acredito ser o espírito do Bidenomics Paulo que até você começou falando da sua surpresa em ter o aspecto de infraestrutura humana que é a maneira como a gente gosta de classificar para associar com infraestrutura física que é normalmente como a economia se construiu fazendo é imaginar que é só portos aeroportos viadutos estradas e agora a gente traz para a discussão que inclusive dentro dos modelos neoclássicos tradicionais tem a infraestrutura como um elemento central do crescimento econômico com ampliação de produtividade e quando a gente puxa a sardinha para uma abordagem mais heterodoxa também permite que você reflita sobre questões de bem-estar ou seja não se trata apenas de produtividade não se trata apenas de garantir que o retorno para a economia seja maior mas trata-se também de melhorar a qualidade de vida das pessoas então quanto mais você conseguir inflar renda na base da sociedade mais você amplia o espaço de liberdade material dessas pessoas então a discussão toda que aparece em termos de estabilização porque vai gerar inflação você vai ter um problema de estabilização sim mas esse problema está vindo agora com uma canalização de renda na base é muito diferente você ter inflação quando você tem muito desemprego muita desigualdade e o dinheiro não entra na base então ter inflação com dinheiro entrando na base é muito diferente de você ter apenas a inflação de ativos financeiros gerando o resultado que se concentra no topo então isso me leva apenas para acho que ajuda a organizar porque a Débora pegou um dos aspectos aqui de maneira bem central e eu vou ampliar um pouquinho para a discussão do programa como um todo só para a gente não passar o programa sem citar isso que o Bidenomics ele está afincado em quatro pilares então o primeiro é a ressurreição keynesiana ou seja a ideia de que você precisa trazer o Estado de volta para a discussão de como estabilizar o ciclo econômico não apenas por meio de um regime de metas de inflação garantindo a estabilidade do PIB por meio do regime de metas mas também a política fiscal que muitas vezes vai ser indutora vai levar o Estado a ser um investidor em setores específicos e vai fazer com que a economia cresça para uma estrutura diferente da que ela tem hoje produzida vamos dizer assim maiormente pelo mercado segundo retorno da política industrial aí a gente pode explorar depois mas o terceiro é o Estado de Bem-Estar Social Verde que conversa bem com essa discussão da infraestrutura tanto física quanto humana porque já que você vai reconstruir a cidade você vai refazer todo o instituto das creches da primeira infância todo o cuidado da primeira infância e o cuidado dos idosos que já se faça isso na direção de maior sustentabilidade e finalmente a desigualdade excessiva como um risco não apenas a segurança econômica das famílias mas como um risco à própria democracia como um risco ao sistema político que ao concentrar a riqueza na mão dos mais ricos pode eventualmente vir a questionar os próprios estatutos que fundamentam as democracias liberais do Ocidente eu queria eu queria colocar uma questão aqui para vocês dois que é muito mais abrir meu coração aqui colocando emoções para ver como vocês reagem né porque sempre a gente precisa sofisticar a economia aumentar a complexidade dela trazer capacidade de empregos com melhores salários com maior produtividade que por definição geram desemprego né vamos pensar do ponto de vista bem conceitual assim né produtividade é homens hora por quantidade de trabalhado por quantidade de trabalho né então se você tem um emprego muito produtivo necessariamente você está gerando muita produtividade provavelmente você está desempregando e todo o lado de pagar salário alto né de ter elevada produtividade complexidade e sofisticação caminha um pouco com essa ideia de desemprego por um lado esse o drama que eu quero colocar aqui para ouvir a reação de vocês né e eu acho que os melhores exemplos de quem lida bem com isso são o Japão Alemanha né que são países Coreia do Sul que tem desemprego de 3,5% né são altamente sofisticados tem um desemprego baixíssimo e conseguem obviamente vender para o mundo todo e exportam para o mundo todo e acabam suprindo suprindo enfim a necessidade de emprego deles por outro lado a gente tem uma necessidade de geração de emprego absurda no Brasil então a gente tem 10,5% de desemprego por baixo mas se a gente colocar emprego precário colocar todas as formas de trabalho não a subocupação né aquela subutilização lá da 26 milhões segundo os últimos dados é 26 milhões o número né então a gente tem uma necessidade imediata de gerar 26 milhões de empregos qualquer emprego para a pessoa trabalhar para ela ter renda para ela poder pagar as contas e aí nós estamos falando majoritariamente de empregos de baixa produtividade e aí voltamos aqui na definição que eu estava dando de produtividade porque se você gera empregos de baixa produtividade é ótimo por quê? porque você emprega muita gente tem um lado ruim que o salário obviamente é mais baixo mas tem um lado bom que você emprega muita gente a gente viveu isso um pouco na era Lula e Dilma a gente gerou muito emprego muito emprego só que em sua grande maioria eram empregos de baixa produtividade então a gente tem esses dois dramas o de gerar empregos japoneses coreanos e alemães e o de gerar empregos brasileiros que é o drama vamos dizer assim de atacar o subemprego e o desemprego e o drama de puxar os salários para cima e de enriquecer de fato o país as pessoas e a melhora enfim não só de salário como redução de desigualdade de renda bom é um baita abacaxi dificílimo resolver isso eu só estou abrindo meu coração aqui colocando essas emoções aqui e queria ver como vocês reagem a isso porque eu entendo que são duas frentes tem que ser atacadas a gente não pode ignorar uma e atacar só a outra a meu ver eu acho que o Brasil por vezes foi só para um lado ou só para o outro mas enfim queria ouvir vocês dois que são os especialistas nisso para ver se me acalma aqui as minhas emoções começando pela Débora ok sim é uma questão de fato você toca numa questão central até comecei a falar um pouco dela antes eu não vejo como antagônicas esses dois tipos de políticas basicamente porque primeiro a gente sim tem que de fato conseguir ter um crescimento mais produtivo do ponto de vista em termos setoriais enfim a gente precisa para desenvolver de setores mais complexos que geram maior valor agregado e que de fato que internalizem mais a capacidade de gerar renda na nossa economia que mantenha mais a renda gerada aqui circulando aqui dentro e sim são setores que vão envolver mais tecnologia são setores que vão envolver mais mão de obra qualificada e em geral a gente pode ter um efeito desses setores no sentido de gerar algum tipo de resultado ali mais isso no curto prazo enfim mais adverso sobre a desigualdade ao mesmo tempo a gente tem a necessidade enorme de empregar essas pessoas que são pouco qualificadas que tem menos anos de coloridade que estão desempregadas atualmente com essa montanha de desempregados que a gente tem no país e eu vejo a grande questão é você vai redistribuir renda só que você vai fazer uma série de são políticas que são pensadas no sentido de garantir que a gente esteja aumentando a produtividade no longo prazo então você vai por exemplo dar um auxílio creche ou vai fornecer creche pública para que as mães possam trabalhar e as crianças fiquem em melhores condições e cresçam mais saudáveis você vai trazer por exemplo até outros gastos gastos com saúde pública na primeira infância as transferências muito mais que consideram a primeira infância e assim por diante exatamente para que você crie um ambiente em que essas crianças tenham menos restrições e que possam se desenvolver melhor e consequentemente aumentar a produtividade no longo prazo então eu acho que a primeira questão é essa você precisa sim ter uma política social mesmo que isso hoje gere esse efeito e de fato ele gera esse efeito estrutural que vai fomentar setores que a produtividade cresce de forma mais lenta isso vai acontecer mas a gente precisa fazer isso dado a nossa estrutura atual então a gente precisa fazer isso para que no longo prazo a gente consiga ter uma situação melhor do ponto de vista de capacidades oportunidades e também de produtividade ao mesmo tempo que se a gente fizer só isso a gente acaba condenando essas pessoas que vão ter ali mais chances de terem seus talentos desenvolvidos elas acabam não tendo emprego qualificado depois porque aí a gente precisa trabalhar também do lado da oferta do emprego qualificado que vai vir de fato do desenvolvimento desses setores mais produtivos desses setores com maior crescimento da produtividade e aí eu vejo como importantíssimo também a gente pensar em como de fato promover o crescimento promovendo esses setores que a gente de fato precisa promover para que a gente tenha um crescimento sustentado no longo prazo então eu vejo muito como são duas alças que a gente precisa e eu vejo que elas são complementares no longo prazo por mais que no curto prazo a gente gere esse efeito enfim também as políticas obviamente a gente não está falando aqui de uma política que vai distorcer totalmente a estrutura setorial da economia a gente está falando de uma política que vai ter um efeito ali importante tanto do ponto de vista das famílias que são diretamente atendidas mas também até mesmo da renda do trabalho para essas famílias que hoje estão em uma condição social vulnerável principalmente de desemprego e aí não falo só das transferências mas falo também do acesso a bens e serviços públicos falo também dessa ideia de creches públicas enfim de todo esse gasto social mais focalizado mesmo nas famílias mais pobres ao mesmo tempo que a gente tem que criar condições para o país crescer de forma mais acelerada enfim a gente está crescendo super pouco isso também é muito ruim inclusive para a distribuição para a gente crescer de forma mais acelerada no longo prazo e aí eu acho que a aposta nessa população ou seja nesse grande contingente de pessoas que a gente tem que em geral ficaram à margem do nosso processo de desenvolvimento e aí a gente tem muito exemplo para isso se a gente for pensar o nosso milagre econômico por exemplo foi exatamente a situação em que a gente teve o crescimento de setores mais enfim setores de bens duráveis setores industriais mais complexos mas ao mesmo tempo a gente concentrou renda naquele período mas principalmente por uma escolha deliberada de política econômica com arroxo salarial e que a gente teve de fato a gente acabou não lidando ou seja a gente apostou na maior complexidade na industrialização e não lidou com a questão da distribuição de renda estrutural e aí eu acho isso de fato muito errado eu acho que a gente tem que a partir de agora o crescimento ele precisa ser inclusivo então a gente precisa lidar com essa situação que a gente tem no curto prazo de uma economia totalmente desigual e de vulnerabilidade econômica ao mesmo tempo que a gente aposta num futuro em que a gente vai fazer algum tipo de política industrial políticas de promoção desses setores mais complexos pra que essas pessoas que estão sendo agora enfim mais amparadas elas possam ter boas oportunidades de contribuir no futuro Boa André conta pra gente como a gente vai fazer isso Bom como a gente vai fazer eu não sei mas eu vou dar o meu diagnóstico aqui trazendo inclusive o capítulo que eu escrevi sozinho que é sobre a doença industrial brasileira eu acho que fala um pouco de alguns temas que a Débora levantou e que você também tocou no seu desabafo aqui a gente tem uma rigidez estrutural muito forte na economia brasileira então esse capítulo ele é feito em homenagem ao saudoso professor David Kupfer que nos deixou infelizmente no início ali de 2020 e deixou um legado importante de economia industrial professor da UFRJ e ele desenvolveu essa tese que ele apenas falou numa palestra e eu tive ali o trabalho de tentar organizar isso na forma de um capítulo com algumas reflexões e basicamente a crítica que ele faz ao nosso modelo econômico é que essa rigidez estrutural leva a uma situação que combina uma propensão ao investidor ao empresário atrasar o investimento porque como o ciclo econômico no Brasil ele é muito breve você nunca sabe quanto tempo vai demorar a expansão e a expansão é fundamental para que as expectativas de longo prazo se consolidem eu recentemente hoje eu terminei de ler novamente a teoria geral do emprego do júri da moeda do quem três vezes então eu li a primeira eu li a primeira no original eu preciso chegar na terceira eu tinha lido só em português agora eu estou lendo no original em inglês e tem o capítulo inteiro sobre expectativas de longo prazo como elas são importantes para você conseguir induzir o investimento isso aqui no Brasil sempre foi um desafio então essa propensão a esperar ela acaba sendo combinada então com uma minimização de investimentos com uma perda de densidade nas cadeias produtivas que é super importante para você conseguir escala conseguir investir inovar e isso nos leva junto com esses dois elementos anteriores a uma armadilha de baixo custo em que as empresas elas deixam de concorrer por qualidade e elas vão concorrendo apenas por preço isso leva obrigatoriamente a você ter que esmagar salários ter que esmagar o preço de insumos por isso que muitas vezes você vai ter algum tipo de avanço na lucratividade de alguns setores quando a taxa de câmbio cai porque elas importam insumos mais baratos só que você acaba sacrificando os setores inteiros da economia que não conseguem concorrer com esses insumos que vêm lá de fora principalmente no setor toda a área de produção de insumos que é aquela responsável por grande parte da perda de densidade industrial então a partir desses elementos o primeiro problema é o problema do regime macroeconômico que eu acho que a gente tem dificuldade de acertar os ponteiros para que ele possa ser indutor de desenvolvimento e transformação estrutural esse é o primeiro ponto então isso envolveria elaciar a restrição que a política monetária e a política fiscal impõem então desde o regime de metas de inflação que pode ser atualizado tem um capítulo inteiro lá do Braulio Borges sobre isso a questão fiscal que tem muito mais espaço do que normalmente se apregoa na mídia então existem muitos mecanismos que permitiriam a gente ampliar o investimento em setores a Débora colocou aqui a primeira infância as pessoas não têm ideia da importância que é investimento em primeira infância porque não é só um investimento bem feito é que se você não fizer a perda no futuro é monumental porque a criança não aprende ela não consegue depois migrar entre atividades dentro da discussão de complexidade que você tem que por exemplo sair da produção de cupuaçu para a produção de cupuaçu verde em que você vai adotar técnicas mais sofisticadas que respeitam o meio ambiente a pessoa não vai aprender ela não vai conseguir ampliar a capacidade dela de migrar entre áreas de produção ou métodos de produção e a gente está falando além disso de um grave dano social do ponto de vista da identidade pessoal possíveis problemas de depressão que podem eventualmente levar a um aumento muito grande do custo de vida psíquico social e material então tem vários pontos aqui que a gente poderia tratar eu vou tratar de alguns deles que eu acho importantes então primeiro é colocar a discussão de ciência e tecnologia na base e no centro de tudo aquilo que a gente for fazer daqui pra frente e por que que isso é importante porque vai obrigar a produção dessa política industrial a articular diferentes setores e isso é muito importante na discussão que a gente faz aqui que dá até o nome a este programa que é Missão Desenvolvimento então como que a gente pode fazer pra que o Brasil por exemplo se consolide na produção de sensores de covid usando semicondutores que a Ceitec produz a Ceitec desenvolveu esse sensor que detecta a presença do vírus em poucos segundos e isso poderia ser desenvolvido massivamente a gente tem isso peraí repete isso aí que eu não tô acreditando saiu saiu a reportagem a Ceitec desenvolveu um dispositivo usando sensores semicondutores que detectam a covid só que a gente precisa massificar isso então como que a gente poderia olhar isso como uma missão isso poderia ser usado pra várias outras lojas eu tenho quase certeza que as dificuldades técnicas disso não são tão grandes depois a gente poderia trabalhar a capacidade do SUS de oferecer serviços sofisticados mundo afora na organização de campanhas de vacina eu já mencionei isso na outra vez o apartheid vacinal não é apenas acesso à vacina é também acesso à capacidade de organizar campanhas de vacina 40 anos de neoliberalismo na cabeça de todos os governantes do sul global tiraram do estado a capacidade de organizar isso e não é trivial a gente tem casos de vacinas apodrecendo em certos países da África que eles não sabem fazer não sabem distribuir a vacina e o SUS tem um histórico fantástico além disso o SUS reduz custo por que a Pfizer vários estavam vindo fazer teste clínico aqui porque a gente tem um banco de dados sensacional a gente consegue organizar isso é o maior programa de saúde pública do mundo exato então estou dando um exemplo do SUS porque para mim ele poderia ser o centro de uma política de emprego porque ele é uma política de emprego não só para o atual estado e estrutura produtiva do Brasil mas também para uma estrutura do futuro nessa nova ordem em que os bens públicos globais são centrais quais são os bens públicos globais paz crise climática que a gente vai ter que combater e também o problema da saúde ou seja a gente tem três elementos importantes e o SUS se encontra no que eu chamo sistema de defesa biológica do país que seria a defesa sanitária então a gente pode pegar depois só para não me estender demais mas o setor de inclusão digital as infraestruturas urbanas a gente precisa rever toda a maneira como a gente organiza as cidades isso é emprego mas é emprego essa oferta de emprego que não acaba mais mas eu estou achando interessante você está colocando isso você está falando da ciência e tecnologia na base de tudo isso que já é uma maneira de na partida resolver o duplo desafio que eu coloquei aqui de gerar emprego e gerar sofisticação exato porque isso te obriga por exemplo a gerar demanda para os centros para as universidades para os institutos de pesquisa então você vai ter que empregar a gente imagina que beleza a pessoa que está entrando agora na universidade perdida porque a maioria de nós é perdida aos 18 anos de idade entra e fala não sei o que eu vou fazer aí aparece aqui olha está pululando de universidade com programa de engenharia atrelado a programas por exemplo de desenvolvimento em determinadas áreas engenharia química na área de engenharia de produção o que você quiser porque a gente está mobilizando isso e novamente não precisa ser apenas o Estado a gente pode trazer o setor privado e eu acho que houve um avanço muito grande nos desenhos de parceria público-privada e a gente tem também recentemente uma discussão sobre como se apropriar dos ganhos dessas parcerias público-privadas então como que a gente faz por exemplo o exemplo da Moderna que desenvolveu a vacina de RNA nos Estados Unidos como que o governo americano poderia por exemplo se beneficiar de eventuais royalties ou benefícios que a empresa vai obter ela recebeu mais de um bilhão de dólares de injeção no início da pandemia eu acho que tudo isso está aberto e a gente poderia focar em alguns setores mais chave que permitiriam tanto aumentar o valor ali vicinalmente naquela estrutura produtiva quanto também mirar um pouco mais longe em alguns setores estratégicos na área de defesa agronegócio bioenergia e também na área da saúde boa fantástico já está me dando eu já vou te passar vou te passar a palavra já que está me dando agonia aqui do final de programa que ele passa muito rápido mas a gente ainda tem uns minutos aqui para tirar os nossos takeaways aqui sem querer assassinar o português então queria passar para vocês nos deixarem aqui algumas reflexões para a gente levar para casa já fazer a propaganda de novo do Bidenomics leiam o livro que está fantástico tirando o meu capítulo que está ruim estou brincando meu capítulo está muito bom especialmente que tem o Felipe Augusto que é um economista brilhante também e fez um trabalho lá incrível então leiam o Bidenomics os capítulos do André da Débora um baita livro mas devolvo a palavra para você agora Débora o tempo é seu fale quanto quiser sim só complementando um pouco também em termos dessa discussão a gente tem que pensar também que o contrafactual ou seja que a forma como a gente cresce hoje de forma não complexa enfim em que a gente tem essa menor participação da indústria e principalmente de setores complexos ela é super concentradora também então exatamente porque a gente o nosso crescimento é muito determinado pelo setor externo enfim exportamos commodities e a a predominância desse modelo ela é concentradora então a gente só consegue ter resultados distributivos de melhora no Gini de melhora na distribuição de renda e de mais acesso a programas sociais exatamente a partir das políticas redistributivas porque do contrário a gente estaria concentrando renda e estamos né por enquanto desde a crise econômica então essa discussão ela é complexa sim mas eu acredito que o André tratou disso maravilhosamente bem e acho isso que o André trouxe de colocar né ciência e tecnologia na base enfim perfeito e de fato muito importante concordo plenamente com ele e pensar também que a estrutura atual de um país muito enfim muito especializado ali em exportação de commodities e com uma estrutura produtiva muito desarticulada que não produz bem mais que não produz bens mais complexos e assim por diante isso também nos condena a uma concentração de renda a de fato a uma dinâmica concentradora de renda isso é muito importante porque os setores de commodities são capital intensivos e enfim não empregam muita mão de obra e ainda são setores que a renda acaba não ficando de fato aqui dentro e aí a gente acaba de fato perdendo grandes oportunidades então só para ressaltar isso de que o modelo atual também enfim se a gente tem uma questão aí um pouco de como fazer de fato essa essa redistribuição ao mesmo tempo que a gente fomenta setores importantes para o crescimento que isso pode ser de certa forma antagônica e o André exatamente traz essa questão de forma muito bem elaborada que não é então que a gente pode pensar de fato estratégias mas ao mesmo tempo manter o sistema que a gente tem atualmente é também concentrador de renda e de fato bastante perverso do ponto de vista social e aí enfim deixar só minhas palavras aqui de agradecimento é super prazer participar eu acho que o livro o Bidenomics traz muito essa ideia e essa de fato que a gente precisa discutir mais a partir de agora de entender melhor a participação do Estado na economia e na verdade resgatar a importância da participação do Estado na economia ou seja eu acho que para o Brasil essa discussão é importantíssima a gente passou por muitos anos alguns anos muito complicados do ponto de vista de uma valorização muito negativa da participação do Estado na economia enfim desde 2016 a gente vem enfrentando também uma regra fiscal que acabou tirando a capacidade desse Estado de atuar de forma mais efetiva e eu acho que a crise essa grande crise nos traz essa percepção enfim deve pelo menos deveria nos trazer essa percepção de que o Estado na sua forma de fornecedor de bens públicos e de bens que são importantes para a sociedade ele é importantíssimo de fato para a gente ter uma sociedade mais igualitária e mais estável tanto do ponto de vista em termos de democracia do ponto de vista político quanto do ponto de vista também econômico então o livro de fato ele faz esse grande resgate e propõe de fato essa nova discussão para o Brasil que nossa nova discussão esse resgate dessa discussão novamente que é muito importante nos tempos atuais estava discutindo isso em sala de aula hoje enfim eu acho que para o mundo o plano Biden ele traz esse resgate e para o mundo fica muito claro como agora e aí principalmente pensando em crise climática pensando em novos desafios possivelmente novas crises sanitárias não sabemos para o mundo fica muito claro que a partir do plano Biden que a gente tem sim uma necessidade de maior intervenção governamental a partir de agora e para o Brasil esse debate ainda é muito truncado ainda é muito difícil então acho que o livro traz uma contribuição nesse sentido fantástico antes de passar para você dar a palavra final André que é o pai da criança e o motivo de estarmos aqui todos reunidos hoje fazer uma propaganda também dos trabalhos do Dominique Hartmann nosso amigo Dominique Hartmann que me lembrei agora com esse comentário incrível da Débora de que sem a sofisticação produtiva e o aumento da complexidade também não teremos redução de desigualdade de maneira sustentável o Dominique tem feito pesquisa depois a gente deixa a referência aqui para quem quiser olhar que mostra que na verdade os países que têm menor desigualdade no mundo são aqueles mais sofisticados e mais complexos ou seja as sociedades do conhecimento são as de menor desigualdade então países que atingem um domínio tecnológico um domínio de sofisticação são as que também conseguem de fato reduzir a desigualdade ou seja não basta a gente pensar na desigualdade como um problema dramático de curto prazo que é e de toda necessidade de políticas públicas que a gente tem para remediar isso para já mas a gente também precisa pensar de uma ótica de longo prazo de estrutura estruturante de como integrar de fato essas pessoas de maneira produtiva na economia com salários elevados e com desigualdade menor então fica aqui a referência dos trabalhos também do Dominique Hartmann e passo aqui para o André concluir o nosso programa aqui dando uma palavra final sobre o filho dele você estragou o comentário que eu estava bolando não, não, não porque você falou algo que eu ia falar mas você falou algo tão legal que eu tive um insight aqui importante que é justamente em sociedades mais sofisticadas em que o sistema econômico é mais sofisticado as empresas têm escala então ali não dói tanto você tratar bem o trabalhador porque a empresa não tem problema de pagar melhor salário porque ela vai ter o retorno disso seja em termos da participação no mercado seja na capacidade inovativa agora quando você vai para uma estrutura econômica que ela está muito apoiada em coisas muito simples muito próximas das matérias-primas a concorrência ali é com um monte de gente que está produzindo a mesma coisa que é fácil de produzir todo mundo produz então ali tratar bem o trabalhador é mais difícil é o race to the bottom né exato e aí você entra nessa minimização de custo em que inevitavelmente quem vai acabar pagando por isso vai ser a qualidade do trabalho que é um insumo eu não gosto de tratar esse tema por ser um ser humano mas é um insumo produtivo que vai ter uma qualidade menor a empresa não vai investir tanto na qualificação e assim por diante então obrigado por estragar produtivamente meu comentário final porque acho que é importante ficar essa mensagem né então eu resumiria a nossa nosso esforço no Bidenomics em duas expressões o primeiro é resiliência econômica eu acho que a pandemia a crise na Ucrânia todos os choques desde 2008 vem evidenciando a importância de as economias conseguirem se resgatar rapidamente a partir de choques externos ou mesmo choques internos então o primeiro ponto fundamental que eu acho que engloba toda a nossa discussão é como que a gente faz para valorizar o trabalho humano e o trabalho humano precisa ter um sistema econômico resiliente que não deposite sobre os indivíduos o custo do ajustamento a esses choques em outras palavras que ele não gere desemprego no momento mais difícil que uma sociedade vai viver como foi o caso aqui da pandemia em que teve aquele desespero magnífico no sentido de tamanho e massivo com relação ao que seria o futuro das famílias e a gente sabe que principalmente num país com tamanha pobreza como o nosso as famílias elas ficam ali se equilibrando no limiar da pobreza extrema ou seja uma piora no funcionamento da economia derruba essas pessoas por muito tempo numa situação de pobreza que tem uma força de atração tremenda porque ela consome capital ela consome bem-estar ela consome tranquilidade a pessoa vai se aproximando de um estágio mais primitivo de vida em que ela tem que cuidar da sobrevivência diariamente ou seja isso não é espaço econômico que permite o desenvolvimento individual e o desenvolvimento coletivo e a segunda expressão que eu acho que é muito importante é a inclusão produtiva então na discussão de distribuição de renda que a Débora trouxe muito bem não dá pra gente depositar na proteção social e na política social todo o custo dessa estratégia de desenvolvimento ela só pode ir até determinado ponto porque num país como o nosso ainda que a gente tenha 300 bilhões de reservas internacionais e que a gente emita a dívida na nossa própria moeda a nossa elite não tolera endividamento público até a partir de determinado momento a gente não sabe que nível antes era 100 aí depois passou ser 90 agora é 80 já vai daqui a pouco fugir do controle só que é móvel esse limiar psicológico da nossa elite financeira elite econômica então num país como o nosso a gente tem que ter uma estratégia que ao mesmo tempo como a Débora colocou que alivie a restrição de sobrevivência das famílias que é o espaço orçamentário que elas têm pra tomar decisão que alivie esse problema enquanto a gente olha pro futuro pros filhos delas dessas famílias que estão aqui que vão se qualificar pras próximas gerações sem que a gente descuide de quem já está no sistema atualmente e está trabalhando por exemplo lá na Amazônia numa linha produtiva que está captando ali meio por cento de toda a cadeia global de valor que a pessoa que produz por exemplo ali o cacau ou produz o cupuaçu e ela vai produzir um valor mínimo que ela por exemplo produz um pouquinho maior um pouquinho mais de valor eu vi um exemplo recente do chocolate de cupuaçu que fazendo apenas uma transformação marginal ou seja você aprimorando uma etapa produtiva você aumenta em dez vezes o valor adicionado ali naquela etapa produtiva eu queria uma Nestlé eu queria uma Nestlé mas está bom vai mas a gente pode focar na Nestlé né a gente pode focar nela para tentar chegar mas não precisa ir direto nela esse é o meu ponto você tem uma base social que te permitiria construir a partir dela e eu acho que é isso que está faltando é a gente começar a identificar esses setores que possam conjugar uma política social cujo efeito é a inclusão produtiva e junto com isso fazer os projetos mais amplos que envolvem a articulação das nossas capacidades seja Fiocruz o SUS todos os institutos de pesquisa pegando o Butantan aqui na área da saúde mas a gente pode pegar BNDES BNDES a gente pode pegar Embrapa Embrapi todas essas inovações iniciativas que a gente já tem consolidadas no país e realmente a partir dessa plataforma começar a visualizar aquilo que permite a gente ampliar o espaço de participação internacional de maneira inclusiva e produtiva e com isso eu acho que a gente não onera tremendamente o orçamento público que é uma preocupação que eu acho que é razoável porque não dá para esperar que o Estado vai fazer tudo no espaço de dois três anos ainda mais do jeito como as coisas estão e inevitavelmente a gente consegue eu acho que no longo prazo ir mapeando sequencialmente porque sempre é essa discussão entre economistas qual que é a sequência que a gente deve fazer e eu acho que tem então esse espaço então eu quero convidar todos para ir ler o livro em breve deve sair a versão impressa para aqueles que como eu são grande eu estou ansioso cara, cadê? eu quero o impressa o livro físico estamos na luta lá com a editora de TV para eles divulgarem e publicarem em breve mas assim que tiver a gente divulga nas redes sociais mas por enquanto já tem a versão e-book para quem tiver interesse lá no site da FGV e nas outras vendas online fantástico André Roncalha Débora Freire muito obrigado aqui pela participação pela conversa foi ótima parabéns pelo trabalho o By The Nomics nos Trópicos é realmente um banquete nos Trópicos aqui de ideias para todo mundo se festejar em termos de ideias já que está difícil colocar na prática mas pelo menos as ideias estão aí tem material farto tem ingredientes para a gente fazer um super banquete intelectual mas vamos lá vamos botar isso vamos botar a mão na massa e transformar isso em ação obrigado de coração pela presença aqui André, Débora e obrigado a todos Tchau